Oi gente, muito boa tarde! Aqui estou eu, Silvana Caldeira, né? Quero fazer o Vindo Caixas com vocês agora da Academia, mas vai ser um vídeo bem rapidinho porque 10 peças é de um cliente só e uma peça é de outro cliente. Então, gente, não tem muita coisa... Ah, e duas peças a pronta entrega, tá bom? Se você não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Gente, essa caixa da Demila chegou no dia de ontem, quinta-feira, estou gravando agora e hoje chegou o Boticário que eu já gravei e já postei e chegou também a Avon que eu já gravei e já postei. Mas vamos lá, Silvana, o que você esteve vendo? Gente, eu vou abrir apenas uma pra mostrar pra vocês. Eu tive três encomendas da calcinha Calça Safira, tá? Na XG, ó, três preta, três bege, a cliente tá renovando as suas calcinhas, tá? Duas vermelhas, duas azul. Bom, gente, uma cliente só. E aqui eu já tenho uma que tá abertinha, ó. É esse tipo de calcinha aqui, ó. Calcinha shortinho, como se diz, né? E o fundinho, gente, ó, é 100% algodão da cor da peça, né, ó? Ela é toda arrendadinha pelas beiradinhas, ó. Ela aperta, tá? Aperta bem, não fica rodando. Então, a cliente aqui, ela renovou o seu estoque de calcinhas, gente. Ela comprou dez de uma vez só, né, pra ela. Ela quer renovar suas calcinhas, porque diz que a calcinha velha quer renovar o seu estoque. É uma senhora que aproveitou e comprou agora tudo da Denilus, calcinhas boas. Ela já tinha comprado, ela disse que gostou desse tipo de calcinha e quer dessa daqui. Ela comprou outros tipos, disse que não gostou. Mas esse tipo aqui, ela gostou. Então, aproveitou e comprou dez calcinhas dessas que eu mostrei agora pra vocês. E eu, gente, peguei a pronta entrega também, ó. Duas bermudinhas, cinta violão, ó. É extra G, porque o que mais sai é o tamanho que eu uso, Silvana, tá? É a extra G. A G, ela enrola. Eu tenho 82 quilos, meço 1,67m, tá bom? E não sou gorda, gente, mas é o extra G, porque ela é pequenininha. Então, eu tenho duas aqui a pronta entrega, porque também que eu pego essa extra G. Eu tinha duas a pronta entrega, uma G e uma extra G. Já saiu o extra G. Daí, eu peguei mais duas agora, né? Pra poder eu ficar a pronta entrega. E se eu precisar de uma bermudinha extra, que as minhas eu não achar que eu tô em processo de mudança, né? Encaixotada as minhas coisas, né, gente? Empacotado, puro, não tirei tudo. Setembro, eu me mudo de novo. Aqui eu tenho a pronta entrega, então, ó. Pra mim, já pegar uma e botar em mim, se eu precisar usar um vestidinho e uma coisa. Gente, o que eu peguei pro meu filho, que ele amou, já quer usar amanhã. Vou ter que passar uma aguinha pra ele usar e seca rapidinho, gente. Ele trabalha, pra quem não sabe, no Ferreboot, travessia de navegantes pra Itajaí. Então, gente, eu peguei essa daqui, ó. Como é que é o nome dela? É uma blusa masculina UV, extra G. Ele tem 22 anos. Ele mede perto de 1,80, eu acho. 1,80 e pouco, não sei. E pesa 90 quilos, gente. Eu peguei essa extra G aqui pra ele, ó. Porque vai ficar bom no corpo dele. E como dizia ele, mãe, que perfeito pra mim não me queimar, mãe. Olha aqui, mãe, já vou usar já, mãe. Porque por mais que nós estamos no inverno, mãe, esquenta e eu tiro, mãe, a jaqueta. Eu fico com os meus braços de fora. E, gente, eu tava doida pra comprar essa peça e quase não tava vindo. E eu queria pegar. Então, agora deu, ó. O degotezinho aqui, ó. É um degotezinho redondo, né, ó. E ele amou. Ele viu ontem à noite e ele amou. Eu peguei essa azul marinho pra ele aqui, porque o uniforme dele, os casacos, é azul marinho. E, gente, pra dizer que não veio mais nada, né, ó. Aqui veio meu panfletinho, que eu quase não uso. Esse aqui pra fazer pedido, eu marco no caderno. Aqui tem o programa Fidelidade, né. E veio pra mim, ó, três vitrines. Eu vou botar duas na estrada e vou ficar com uma aqui em casa, então, pra mim, ó. Três vitrines da Denilus. Pra mim tá vendendo, gente. E detalhe, olha aqui as camisolinhas, cor que veio, gente. Eu tenho a cinza dela, dessas camisolinhas aqui, ó. Gente, é um vestidinho, coisa mais linda. Eu tenho a cinza e agora veio a verde, ó. E tem a preta também. Gente, apaixonada. Apaixonada. Amo muito tudo isso, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. No outro vídeo eu não pude finalizar, mas isso aqui eu posso. Gente, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, então você não perde nenhuma notificação. Assim, quando eu postar um novo conteúdo, você já recebe a notificação. Beijos e tchau, tchau. Gente, meu telefone tá ligando pra mim e minha sogra. Tive que cancelar. Ainda bem que tá no mudo. Eu esqueci de botar no modo avião. E tá ligando de novo, gente. Tive que recusar. Então eu vou encerrar esse vídeo pra ver o que ela quer comigo, tá bom? Um super beijos e tchau, tchau, gente.